Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso e trago notícias insanas pra vocês. A notícia insana de hoje, galerinha, é de como você vai baixar e jogar o Free Fire Max aí, galerinha. Já está aberto aí o pré-registro, tá? Pra você conseguir fazer isso, tá? Hoje eu trago toda a informação necessária, eu peço pra você ficar até o final, pra você entender e como fazer todo o processo aí pra você conseguir jogar o Free Fire Max no seu celular, tá? Então fica ligado aí, eu só peço pra você compartilhar e deixar o seu like. Sem mais enrolação, vamos pra notícia. Para que os usuários consigam realizar o seu cadastro, será necessário fazer o login com o Facebook. Galerinha, eu vou mostrar agora passo a passo como você vai fazer esse cadastro, presta bem atenção, hein? Então, galerinha, eu tô aqui no site, tá, pessoal? Onde você tem que fazer o cadastro aqui pra entrar no Free Fire Max, tá? A primeira página que você vai ver aqui é fazer cadastro pelo login do Facebook, tá? Só dá pra fazer pelo Facebook, tá, galerinha? Creio que não dá pra fazer aí pelo Google, tá? Ou outro cadastro, assim, da Garena, tá? Então, galerinha, eu venho pra essa segunda parte aqui, depois que você fez o cadastro com o seu Facebook, tá bom? Você vai colocar o seu nome, seu e-mail e seu telefone, tá, pessoal? E lembrando aí que o e-mail e o número de telefone usados devem estar ativos, tá? E depois você aperta aqui, ó, junte-se agora. Então, galerinha, depois que você fez todo o processo lá, você vem pra essa parte aqui, que é a confirmação aí, pessoal, que você fez a inscrição no Free Fire Max. Agradecemos sua inscrição, o código de ativação será enviado a partir do dia 23, tá, pessoal? Vai estar aqui no dia 23 um código, tá, onde você vai ter que entrar, igual, é muito parecido com o servidor avançado, tá, galerinha? Aqui vai ficar verde pra você baixar o Free Fire Max, tá, galerinha? Olha aqui, ó, disponível para baixar em 23 de 8 de 2021, APK versão beta 101, tá, galerinha? Então, essa é a informação que eu trago pra vocês. Então, galerinha, eu vou mostrar a data aí do registro, até quando você pode fazer esse registro, tá? Começou aí no dia 18 e vai até o dia 22 de agosto, até às 11h59, horário de Brasília. Lembrando aí, galerinha. E como eu falei lá atrás, pessoal, o download do Free Fire Max no Brasil 2021 estará disponível a partir do próximo domingo, dia 23, tá? Mais precisamente após a meia-noite, tá, galerinha? Então fica ligado aí, é sempre o horário de Brasília. Outra coisa que eu quero alertar você, galerinha, que lá atrás eu falei, mas eu tenho que alertar de novo, tá? O APK do Free Fire Max na versão beta será exclusível para usuários com sistema operacional Android ou emuladores, tá? Assim como servidor avançado. Bem, galerinha, eu vou repetir aqui uma coisa, tá? Que o código de ativação do Free Fire Max ou CDK será enviado pela Garena aos jogadores aprovados. Use esta numeração para ativar o APK do Free Fire Max e liberar o acesso para a nova versão. Então, fica ligado, galerinha, que vai chegar aí, pessoal, quando você entrar nesse site do Free Fire Max e for baixar o APK, o código de ativação vai aparecer para você, tá? É importante lembrar, galerinha, que este código poderá ser usado somente em um único aparelho, tá bom? Então você não pode compartilhar essa numeração. Eu estou colocando aí na tela, galerinha, agora os requisitos mínimos para o seu celular Android, tá? Rodar o Free Fire Max. Agora eu vou colocar os requisitos recomendados, tá? Do seu celular Rodar o Free Fire Max e aí, ok. Então, galerinha, gostaram da notícia aí? Então coloca aqui no comentário o que você achou, se você vai fazer ou não isso também, tá? Toda dúvida eu vou tirar aqui no comentário, se eu souber. Se eu não souber, eu deixo aí para frente, tá? E outra pessoa vai vir aqui nos comentários e vai responder sua pergunta, tá bom, galerinha? Eu espero que você tenha gostado aí do vídeo. Não esquece de deixar o seu like se eu gostei, se inscreva aqui no canal e aperte o sininho para as novas notificações. Quem trouxe a notícia para vocês fui eu, Éder Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Fui! 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 Fui!